Entenda tudo sobre os protestos violentos no Quênia que já mataram mais de 17 pessoas. É isso aí, minha família. Durante esses últimos dias, nós recebemos aqui no canal muitas mensagens de vários seguidores do canal a pedirem para nós falar sobre o que está a acontecer no Quênia. E hoje, nós preparamos um vídeo para poder explicar o que está a acontecer no Quênia. Mas quem está ligado no nosso site, possivelmente já acompanhou tudo. Porque, tal como eu disse, nos vídeos passados, no nosso site, as informações chegam mais rápido. Então, quem está no site já viu tudo o que está a acontecer no Quênia. Já viu também o final desse drama. Então, minha família, quem quer ficar sempre atualizado, deve estar ligado sempre no nosso site para não perder nenhuma notícia. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio para vocês. Vou subir um estresse para mais um vídeo desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manoel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manoel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente, vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manoel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manoel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, para quem está ligado na internet, durante esses últimos dias, possivelmente já viu vídeos onde os quenianos estão extremamente chateados, encheram as ruas protestos atrás de protestos, chegaram até de invadir o próprio parlamento, minha família. Sim, 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 sim. A força dos quenianos atingiu um nível bem, mas bem pesado. Mas a grande pergunta é por que os quenianos estão a agir desse jeito? É assim. Este senhor que vocês estão vendo na tela da minha família chama-se William Ruto. É o presidente queniano. Foi bem recebido pelo Joe Biden. Um presidente que chegou no Quênia como uma esperança para uma vida melhor para os quenianos. Quênia não é um país assim, nem muito pobre, mas enfrenta muitas dificuldades. Mas, em relação a Angola, Quênia tem ainda uma infraestrutura melhor do que Angola. Ok? Então, no panorama mundial, o Quênia está um pouquinho acima. É só para nós ter noção, né? A visita do presidente queniano na Casa Branca foi uma visita bem marcante. Ele foi recebido com todas as honras necessárias. Mas, o Jelop, por exemplo, não foi recebido com boa de honra, não. Foi só um... Chegaste, né? Tá, 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 tá. Mas esse niga aí foi bem recebido. Então, já dá para ver o valor que ele tem, pelo menos no Ocidente. Então, essa sua visita aos Estados Unidos da América não agradou muito os quenianos. É para ver se está mais assim junto, está mais assim. Não tinha que ser só um inêutro. Enfim, é impossível um líder não fazer alianças. Mas isso aqui não é até o problema. O problema começou quando o governo queniano ou os deputados quenianos começaram a criar uma lei que vai aumentar os impostos, incluindo o IVA no Pão que vai subir para 16%. O Pão no Quênia vai ficar mais caro. E produtos também de higiene, como a que as mulheres usam também, o preço também vai subir. Nesse novo projeto de lei, tudo vai subir. E o imposto anual de 2,5% sobre veículos privados. São medidas básicas na teoria, mas na prática vai mudar a vida do queniano. A comida vai ficar mais cara e produtos de higiene vão ficar mais caros e os quenianos devem pagar 2,5% de imposto anualmente nos seus veículos privados. Eles viram que não. É como então assim? A proposta foi preparada, já elaboraram a proposta e a enviaram no presidente. Quer dizer, só falta o presidente assinar para a proposta começar a ser executada. Os quenianos falaram não. Nunca que nunca se reuniram, começaram a manifestar minha família. Quando eu digo manifestar, bota mesmo manifestação nisso minha família. Os quenianos encheram as ruas. Disseram não podem aumentar mais impostos. Não tem como. É um fardo para nós. A nossa vida não é das melhores. Mais imposto vamos pagar as coisas a um preço mais caro. Principalmente os de baixa renda que já enfrentam imensos problemas financeiros. Agora, com esses aumentos de imposto serão sufocados. Falaram não. Começaram a protestar. Começou como um protesto básico, só que em poucas horas já havia muitos quenianos nas ruas do Quênia. E no dia 18 deste mês de junho, antes mesmo dos protestos ficarem bem violentos. O governo acredita que não vamos retirar algumas coisas na proposta para endiretar. Os quenianos falaram não. Não mentem. Não retirem nada. Deixem as coisas assim da forma que estão. Não mexem. Porque não vai dar. Não vai funcionar. Os protestos continuaram. Continuaram. já mais de 17 pessoas. Dezenas de pessoas feridas. E o presidente gueniano a princípio estava muito firme a dizer que montaram um grupo de rebeldes, pessoas malfeitoras que querem desestabilizar a democracia. Mas os seus discursos não funcionaram em nada. Sabe por quê? Os quenianos continuaram a protestar. Para muitos manifestantes, as ações do governo são vistas como uma tentativa de enganar a população, oferecendo concessões superficiais enquanto aumentam a carga fiscal por outros meios. Esta percepção alimenta a desconfiança e a frustração, levando a uma maior mobilização e resistência contra as políticas governamentais. Os protestos foram bem vivos, minha família. A polícia do Quênia, após o chefe do Estado, né? Falar que não, deve acabar com a brincadeira, agiu com bastante violência, batendo, mas depois foram mesmo também, tipo, dominados pela população, ok? Os carros dos policiais foram dominados pelos manifestantes, quer dizer, os manifestantes caveiraram o Estado mesmo, tipo, caveira total, tipo, não vamos desistir. É muita força no povo que é minha família, tipo, e há pessoas, isso é verdade, é triste, muito mesmo, mas, no final das contas, o povo venceu minha família. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net aí você vai receber todas as informações no ponto minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. depois de muitos protestos, o presidente queniano já não assinou mais o documento para dar sequência à lei. Olha para o que eu vou assinar mais. Não assinou! Ok? O povo venceu. Ok? O povo queniano venceu essa batalha. William Ruto desistiu do andamento, descartou o aumento de impostos após esses protestos violentos. Quando eu digo que o povo é que está no poder, é isso. O povo é que fala. O povo é que manda. Mas para o povo mandar, o governo deve sentir que o povo está a fazer barulho. Não é tipo nossos protestos de mil pessoas, não. Quando é o povo, são ruas cheias. Vocês viram os vídeos aí, ruas inundadas de pessoas, parecem moscas. São pessoas mesmo. Por quê? Essa lei aí ia dificultar a vida de todos. E os que poderiam sofrer mais são os da camada baixa. E os da camada baixa são a maioria no Quênia. Está vendo? E o povo do Quênia é tão unido que teve figuras públicas, teve pessoas de peso lá no Quênia que apoiaram os protestos, minha família. Está vendo? Apoiaram os protestos. E no final, o povo venceu, família. Ontem, ok? Ontem, que foi dia 26, o presidente William Ruto descartou. Não assinou o documento, os documentos. Isso não, não posso, não posso, não posso. A decisão do presidente William Ruto de suspender o aumento de impostos após os protestos violentos. Mostra a força e o impacto da mobilização popular. Embora a medida tenha sido recebida com alívio por muitos, ainda resta ver o modo como o governo vai responder a isso, minha família. Mas é o povo que fala e é o povo que manda. Ok? Está bem claro. Eu expliquei o que está acontecendo no Quênia de uma forma mais fácil, terra a terra, para todo mundo entender minha família. Se você gostou, deixe o like, compartilhe para mais de ter acesso a esta informação. Um abraço e eu sou Angola e eu sou Angola e eu sou Angola. Ficamos familiar.